Fala galera, aqui é o Fala LucasCrafts e vocês tem mais um vídeo E bem galera, hoje eu trouxe um pequeno vídeo aqui, bem rápido e simples Pra falar sobre o destino do canal, as novas notícias e tudo, ok? Então vamos lá, as gameplays de jogos comuns Seguinte, eu utilizava o Hipercam pra gravar as gameplays Mas eu não vou poder utilizar mais o Hipercam Por causa da qualidade de imagem, que é horrível Eu vou passar a utilizar o Fraps, que inclusive eu já baixei Mas eu não vou poder usar agora também, porque meu HD tá muito cheio Quando ele estiver mais vazio, eu faço, ok? Uma nova série de RPG Maker pode começar Eu já gravei o primeiro episódio, vou postar hoje ainda Sobre tutoriais da RPG Maker, coisas, tipo, alguns eventos especiais e tudo As revistas, elas voltarão com melhor edição e qualidade de imagem e tudo Eu vou me preocupar mais com a qualidade de imagem e etc E com a de áudio também, ok? E é isso, apenas isso E até mais É apenas um simples vídeo A luz E é isso, apenas um simples vídeo E é isso, apenas um simples vídeo E é isso, apenas um simples vídeo